A CIDADE NO BRASIL Recentemente, alguns irmãos relataram que o líder da equipe de Rega, Chen Lian, comungava doutrinas e passava sermões nos outros. Ele constrange todo mundo. Quando alguns irmãos apontaram esses problemas, ele disse que eles só procuravam defeitos. Acho que alguém assim não está apto a agir como líder. O que você acha? Concordo com você. Comungamos com ele muitas vezes sobre esses problemas, e mesmo assim ele não mudou. Pois é. Se ele continuar na liderança, isso só atrasará a entrada na vida dos outros. Hum. Obrigado. Vamos dispensá-lo amanhã e comungar para expor os problemas dele. Ok. Liang. Oi. Você regou os recém-convertidos com ele e o conhece melhor. Hum. Por que não nos acompanha? O que foi? Algo impede você? O quê? A ideia de expor os problemas dele é algo difícil. Acredito em Deus porque ele compartilhou o evangelho comigo. Ele tomou tempo para esclarecer as noções e confusão que eu tinha na época. Minha família tinha problemas e ele ajudou com isso. Se eu expor os problemas dele agora, ele não dirá que sou ingrato e que não tenho consciência? Pensar assim pode ser errado, mas é difícil superar. Entendo sua hesitação. Meses atrás, experimentei algo semelhante. Recebi uma carta da igreja da minha cidade natal pedindo uma avaliação de uma das irmãs, Zhang Hua. A carta dizia que ela interrompia a vida de igreja, colocando pessoas umas contra as outras e formando conchavos. Os líderes tentaram comungar várias vezes em vão e ela revidou apontando as falhas deles. A igreja preparava as informações necessárias para excluí-la e pediu que eu escrevesse uma avaliação sobre ela. Quando vi a carta, percebi que dessa vez, Zhang Hua provavelmente seria excluída, pois ela foi persistente nesse tipo de comportamento e ela não tinha mudado. Era uma condição muito séria. Quando imaginei a exclusão de Zhang Hua, eu não me senti confortável. Ela me promoveu no passado e sempre tentou cuidar de mim. Se ela soubesse que eu expus seus feitos malignos, o que pensaria de mim? Ela diria que eu era ingrato e desalmado? Pensando nisso, eu quis evitar o assunto. Por acaso, eu estava fazendo outro trabalho e deixei isso de lado. E então, o problema ficou me incomodando. Lembrei-me de algo de dez anos atrás. Zhang Hua era líder de igreja e me promoveu a fazer trabalho textual para que eu pudesse obter mais prática. Fui promovido repetidas vezes e fui cumprir meu dever fora da cidade. Achei que ser capaz de continuar o trabalho textual tinha a ver com o fato de ela ter me promovido tantos anos antes. Lembrei-me da comunhão, ajuda e apoio que ela tinha fornecido durante os anos dela como líder. Nós nos dávamos bem e ela cuidava bem de nós no dia a dia. Ela arranjou casas melhores para nos acolher. E quando precisávamos de algo, ela mandava levar para nós imediatamente. Uma vez, ela organizou uma reunião para nós. Ela soube que eu tinha uma doença no fígado e contatou um irmão que praticava medicina e conseguiu frascos de remédio de graça. Aquilo me comoveu. Com exceção da minha família, ninguém demonstrou tanta preocupação comigo. Eu sempre achei que ela me apreciava e valorizava. Eu era eternamente grato por isso. Por isso, foi extremamente difícil quando pediram que eu avaliasse Zhang Hua, pois a lista de atos malignos dela era longa. Se fossem expostos, resultariam na exclusão dela. Em seu dever como líder, ela era negligente e imprudente e prejudicou o trabalho da igreja. Após ser dispensada como líder, ela foi pregar o evangelho, mas começou a seguir anticristos, denunciando os líderes como falsos em sua luta por liderança. Como resultado, o trabalho da igreja foi interrompido. A irmã dela era uma pessoa maligna. Quando foi excluída, Zhang Hua não gostou e a defendeu, espalhando noções e interrompendo o trabalho da igreja. Isso é terrível. Perguntei-me por que ela sempre apoiava as pessoas erradas e eu me lembrei da palavra de Deus. Muitos na igreja não têm discernimento. Quando algo enganoso ocorre, eles ficam do lado de Satanás, até se ofendem ao serem chamados de lacaios de Satanás. Embora as pessoas possam dizer que eles não têm discernimento, eles sempre ficam do lado sem a verdade. Nunca ficam do lado da verdade no momento crítico. Eles nunca se levantam e argumentam em prol da verdade. Eles carecem de discernimento? Por que eles inesperadamente tomam o lado de Satanás? Por que nunca dizem uma palavra que seja justa e razoável para apoiar a verdade? É realmente por causa de uma confusão momentânea? Quanto menos discernimento as pessoas têm, menos ficam do lado da verdade. O que isso mostra? Isso não mostra que as pessoas sem discernimento amam o mal? Isso também não mostra que elas são a cria leal de Satanás? Por que é que elas são sempre capazes de ficar do lado de Satanás e falar a língua dele? Suas palavras e atos são todos suficientes para provar que elas não são um tipo de amante da verdade. São pessoas que detestam a verdade. O fato de que podem ficar do lado de Satanás é suficiente para provar que Satanás ama esses diabos mesquinhos que passam a vida lutando pela causa dele. Todos esses fatos não são perfeitamente claros? Amém! Por meio da palavra de Deus e comparando-a com os feitos malignos de Zanhua e seu comportamento atual, vi que sempre ficava do lado de Satanás interrompendo o trabalho. Entendi que ela era uma lacaia de Satanás, uma malfeitora que interrompe o trabalho da igreja. Se eu expusesse todos os feitos malignos de Zanhua, então, de acordo com os princípios da igreja, ela certamente seria removida. Então, ela não teria mais papel na casa de Deus e nenhuma chance de ser salva. Ela era de meia-idade e não tinha fundado uma família. Se ela fosse excluída, para onde ela iria? Quando pensei no cuidado e na promoção que ela me deu, fiquei dividido. Se eu escrevesse a avaliação, ela seria excluída pelo comportamento ruim. Se não a escrevesse, eu não estaria protegendo o trabalho da igreja, nem sendo fiel a Deus. Certo. Refletindo sobre isso, encontrei um meio termo. Com o passar dos anos, minha memória não era mais boa. Eu já tinha esquecido muitos detalhes, não valia o esforço para me lembrar. Eu só anotaria os mais óbvios e encerraria o expediente. Quando isso me ocorreu, senti reprovação. Isso não era traição e enganação? Certo. Estamos no estágio final de revelação na obra de Deus. As pessoas são classificadas segundo o seu tipo. Só quando malfeitores, anticristos e espíritos malignos forem removidos, a igreja será purificada e executará seu trabalho sem problemas. Certo. Eu sabia que Zhang Hua era maligna, mas eu não queria expô-la. Eu queria abrigá-la, protegê-la. Isso seria ficar do lado de Satanás e resistir a Deus. Sim. Quando percebi isso, fiquei com medo. Fiz um esforço para me lembrar de todas as ações dela e as anotei para o líder. Ah. Depois de enviar tudo, me senti mais à vontade, mas um resto de tristeza permaneceu. Se um dia eu voltasse para minha cidade e Zhang Hua soubesse que eu revelei seus feitos malignos, será que ela me diria que eu não tinha afeto e que eu era ingrato? Você se sentia endividado? Sim. Por dias, quando pensava nisso, eu achava que tinha feito algo errado. Eu ficava ponderando. Eu sabia que expor e denunciar malfeitores é a vontade de Deus e que é o dever de todos os escolhidos de Deus. Por que eu estava tão triste e resistia a expô-la? Por que eu achava que lhe devia algo? Ao refletir, eu me lembrei de que quando Deus dissecou a moral da humanidade, Ele falou do tema de retribuir gentilezas. Aí comecei a ler a palavra de Deus. Na cultura chinesa, uma pessoa é moral ou imoral segundo esse critério. Ao avaliar se alguém tem uma humanidade boa e quão virtuoso ele é, uma das referências é se ele retribui os favores ou a ajuda que recebeu. Se ele é alguém que pratica, gentileza deve ser retribuída com gratidão. Na cultura tradicional chinesa, e na verdade, em toda cultura tradicional humana como um todo, as pessoas tratam isso como uma medida de virtude importante. Se alguém não pratica gentileza deve ser retribuída com gratidão, ele é ingrato, e considerado desprovido de consciência e indigno de que as pessoas se associem com ele. Ele é desprezado ou rejeitado por todos. Por outro lado, se alguém pratica uma gentileza deve ser retribuída com gratidão. Se ele é grato e retribui os favores e a ajuda que recebe com todos os meios à sua disposição, ele é considerado uma pessoa de consciência e humanidade. Se alguém receber benefícios ou ajuda de outra pessoa, mas não os retribuir, ou só expressar um pouco de gratidão a ela com um simples obrigado e nada mais, o que a outra pessoa pensará? Talvez ela se aborreça? Ela poderá pensar, esse sujeito não merece ajuda, ele não é pessoa boa. Se é assim que ele reage, após eu ter ajudado tanto, ele não tem consciência e não merece que as pessoas se associem com ele? Deparando-se com esse tipo de pessoa de novo, ela ainda o ajudaria? No mínimo, não desejaria isso. Vocês, sob circunstâncias semelhantes, não se perguntariam se vocês deveriam ajudar ou não? A lição que vocês teriam aprendido com sua experiência anterior teria sido, não posso ajudar qualquer um. Ele deve entender que gentileza deve ser retribuída com gratidão. Se ele é do tipo ingrato, que não quer retribuir a ajuda que eu lhe dei, então não ajudar é melhor para mim. Não seria essa a sua opinião? Amém. Após a leitura, descobri a razão pela qual eu estava triste e achava que eu devia algo a ela. Eu fui enganado e envenenado pelo princípio moral de retribuir gentilezas. Sim. Durante a minha infância, quando meus pais ou moradores do vilarejo conversavam, a frase retribuir gentilezas aparecia com frequência nas conversas deles. Quando ouviam que alguém que tinha recebido ajuda retribuiu o favor mais tarde, eles o elogiavam e diziam que ele era bom e digno de se ter como amigo. Eles admiravam e respeitavam tais pessoas e as cumprimentavam felizes quando as viam. Mas quando alguém não retribuía um favor, eles não queriam se associar a ele. Em particular, eles rotulavam essas pessoas como ingratas e não as cumprimentavam. Imerso nesses tipos de valores do meu ambiente na infância, eu sempre tentava praticar a ideia de retribuir gentilezas. Eu tinha que me lembrar de todos que tinham ajudado, a mim ou a minha família, e retribuir o quanto antes. Se não fosse possível na hora, eu tinha que esperar e retribuir quando pudesse. Parecia ser o jeito como uma pessoa nobre agiria. E assim eu conquistava o favor das pessoas. Mas quanto a Zanhua, eu sentia que não tinha retribuído toda a promoção, preocupação e ajuda dela. Eu até tinha exposto seus feitos malignos. Minha consciência pesava e eu me sentia ingrato. Essas ideias me controlavam tanto que, embora eu soubesse que pessoas malignas e não-crentes só podem interromper o trabalho da igreja e os deveres dos irmãos, eu não queria expor os atos malignos dela. Eu estava sendo enganado pelo conceito da retribuição de gentilezas. Certo. E como você acabou passando por isso? Sim. Li mais da palavra de Deus. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz... Afirmações sobre a conduta moral, como uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão, não dizem às pessoas exatamente quais são as suas responsabilidades como membro da sociedade e parte da humanidade. Em vez disso, são uma forma de obrigar ou forçar as pessoas a agir e pensar de certa forma, a despeito de elas quererem ou não, e em qualquer contexto ou circunstância. Existem muitos exemplos disso na China antiga. Por exemplo, um garoto mendigo faminto foi acolhido por uma família que o alimentou, vestiu e treinou em artes marciais e lhe ensinou todo o tipo de conhecimento. A família esperou até ele crescer e então começou a usá-lo como fonte de renda, enviando-o para cometer o mal, matar pessoas e fazer coisas que ele não queria fazer. Se você analisar essa história à luz de todos os favores que ele recebeu, o fato de ele ter sido salvo foi uma coisa boa. Mas se você considerar o que ele foi forçado a fazer depois, isso foi realmente bom ou ruim? Foi ruim. Mas sob o condicionamento da cultura tradicional, como uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão, as pessoas não conseguem fazer essa distinção. Por fora, parece que o garoto não teve escolha se não fazer coisas malignas e magoar pessoas, tornar-se um assassino, coisas que a maioria das pessoas não desejaria fazer. Mas sua disposição de fazer coisas más e matar a mando de seu mestre não veio lá no fundo de um desejo de retribuir a gentileza deste? Especialmente por causa do condicionamento da cultura tradicional chinesa, como uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão, as pessoas não conseguem deixar de ser influenciadas e controladas por essas ideias. Seu jeito de agir e as intenções e motivações por trás dessas ações também são constrangidos por elas. Quando o garoto foi colocado nessa situação, qual deve ter sido seu primeiro pensamento? Eu fui salvo por essa família e ela foi boa comigo. Não posso ser ingrato. Devo retribuir sua gentileza. Eu lhes devo a minha vida. Portanto, devo devotá-la a eles. Devo fazer tudo o que pedirem de mim. Mesmo que isso signifique cometer o mal e matar pessoas. Não posso considerar se isso é certo ou errado. Devo simplesmente retribuir sua gentileza. Que tipo de pessoa eu seria se não fizesse isso? Como resultado, sempre que a família queria que ele matasse alguém ou fizesse algo errado, ele o fazia sem qualquer reserva ou hesitação. Toda a sua conduta e todas as suas ações, sua obediência incondicional, não eram ditadas pela ideia de que uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão? Ele não estava cumprindo essa máxima moral? O que vocês aprendem com esse exemplo? Uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão? É uma coisa boa ou não? Não é. Não há princípios nisso. Na verdade, uma pessoa que retribui uma gentileza tem um princípio. A saber que uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão. Se alguém lhe faz uma gentileza, você deve fazer uma em troca. Se você não consegue fazer isso, você não é humano. E não há nada que poderá dizer se for condenado por isso. Como diz o ditado, uma gota de água deve ser retribuída com uma fonte transbordante. Mas nesse caso, o garoto recebeu uma gentileza que salvou sua vida e ele teve que retribuí-la com uma vida. Ele não sabia quais eram os limites ou os princípios de retribuir uma gentileza. Ele acreditava que sua vida tinha sido dada a ele por essa família. Por isso, ele tinha que se dedicar a ela em troca e fazer tudo o que ela exigia dele, incluindo assassinatos e atos malignos. Esse jeito de retribuir gentileza não tem princípios nem limites. Ele ajudou uma besta e se arruinou no processo. Foi correto da parte dele retribuir gentileza desse jeito? É claro que não. Foi tolice. Amém. Amém. Pelo exemplo de Deus do mendigo que retribui uma gentileza, vi que retribuir gentileza é uma falácia satânica com a intenção de nos envenenar. Sim. A ideia de retribuir gentileza não só constrange nossa alma, como distorce nossos pensamentos. Ela transforma ajuda comum entre pessoas em dívida de gratidão que não pode ser esquecida e precisa ser quitada, para que você não seja rotulado como sem consciência. Quantas pessoas perderam contato com a conduta correta por causa dessa moral enganosa e venenosa? Não importa quem lhe faça um favor, mesmo que seja alguém com segundas intenções, aquele que recebe o benefício precisa retribuí-lo com todo o seu ser, até com um assassinato e outros males. E assim percebi que a moral de retribuir gentilezas envenena pessoas. Sim. Quando pensei em como Zanhua atacou os líderes e interrompeu o trabalho da igreja, eu soube que o objetivo do líder ao pedir uma avaliação era entender como Zanhua se comportava para julgar, se deveria excluí-la ou não. Mas sob a mentira e influência de retribuir gentilezas, era só eu pensar em como Zanhua me promoveu e cuidou de mim. Para eu querer encobrir seus atos malignos, eu estava confuso demais para ver a diferença entre o bem e o mal. A essa altura, eu discerni algumas coisas sobre a ideia de retribuir gentilezas. Eu vi que não era uma coisa positiva, mas uma falácia que Satanás usa para corromper as pessoas. Sim. Sabia que não devia viver segundo isso, que não devia tomá-lo como princípio de conduta. Certo. Mais tarde, li mais da palavra de Deus. Ah! Deus Todo-Poderoso diz, o conceito da cultura tradicional de que uma gentileza deve ser retribuída com gratidão precisa ser discernido. A parte mais importante é a palavra gentileza. Como vocês deveriam ver essa gentileza? A que aspecto e natureza de gentileza ela se refere? Qual é a importância de uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão? É essencial que qualquer um que busca a verdade descubra as respostas para essas perguntas. O que é gentileza de acordo com as noções humanas? Num nível inferior, gentileza é quando alguém ajuda você quando você está encrancado. Por exemplo, quando alguém lhe dá uma tigela de arroz quando você está morrendo de fome, ou uma garrafa de água quando você está morrendo de sede, ou quando ele ajuda você a se levantar quando você cai e não consegue se levantar, todos esses são atos de gentileza. Um grande ato de gentileza é quando alguém resgata você quando você está em apuros. Essa é uma gentileza que salva uma vida. Ou quando alguém ajuda você a evitar a morte quando você está em perigo mortal, salvando em essência a sua vida. Essas são algumas das coisas que as pessoas percebem como gentileza. Esse tipo de gentileza ultrapassa, e muito, qualquer favor material insignificante. É uma gentileza grande que não pode ser medida em termos de dinheiro ou coisas materiais. Aqueles que a recebem sentem um tipo de gratidão que é impossível de expressar com apenas algumas palavras de agradecimento. No entanto, é correto que as pessoas avaliem a gentileza desse jeito? Não é. Por que não? Porque essa medida se baseia nos padrões da cultura tradicional. Essa é uma resposta baseada em teoria e doutrina. E embora pareça ser correta, ela não chega ao âmago da questão. Como, então, podemos explicar isso em termos práticos? Pensem com cuidado. Algum tempo atrás, eu soube de um vídeo da internet em que o homem deixa cair sua carteira sem perceber. Um cachorrinho pega a carteira e corre atrás dele. E quando o homem vê isso, ele bate no cachorro por roubar a carteira. Absurdo, não é? O homem tem menos moral do que um cachorro. As ações do cachorro estavam completamente de acordo com os padrões humanos de moralidade. Um humano teria exclamado. Você deixou cair sua carteira. Mas já que o cachorro não podia falar, ele pegou a carteira em silêncio e correu atrás do homem. Então, se um cachorro consegue mostrar um bom comportamento, encorajado pela cultura tradicional, o que isso diz sobre os humanos? Os humanos nascem com consciência e razão. Portanto, são ainda mais capazes de fazer essas coisas. Contanto que alguém tenha consciência, ele consegue cumprir esses tipos de responsabilidades e obrigações. Ele não precisa se esforçar muito, nem pagar um preço. Isso simplesmente exige um pouco de esforço e é simplesmente uma questão de fazer algo útil, algo benéfico para os outros. Mas será que a natureza desse ato realmente se qualifica como gentileza? Chega a alcançar o nível de um ato de gentileza? Não. Visto que não, as pessoas precisam falar sobre retribuí-lo, isso seria desnecessário. Amém. Amém. Quando ponderei a sua palavra, meu coração se esclareceu. Deus diz, a parte mais importante é a palavra gentileza. Como vocês deveriam ver isso? Assim que eu discernisse a ideia de gentileza, eu veria a verdade e não seria mais controlado por ela. Então, eu a ponderei. Eu acreditava que Zhang Hua demonstrou gentileza de duas formas. Primeiro, ela me promoveu. E segundo, ela tinha um irmão que me deu remédios enquanto ela era líder. Agora, isso era uma gentileza? Na verdade, quando alguém adoece e enfrenta uma dificuldade, oferecer ajuda para fornecer alívio é comportamento normal, é senso comum, mas não é uma gentileza que precisa ser retribuída. Quando Zhang Hua soube da minha doença de fígado e instrui o irmão a me dar remédios, isso pode até ser visto como responsabilidade dela, algo que existe entre todas as pessoas sensatas que têm uma consciência. Certo. Mas eu me comovi com isso e o rotulei como gentileza especial que devia ser retribuída e tentei mantê-la na igreja encobrindo seus atos malignos. Ao retribuir a gentileza dela dessa forma, eu não sacrificava os interesses da igreja pelos meus? Eu estava confuso. Também me perguntei se a promoção por Zhang Hua contava como gentileza especial. Lembrei-me das palavras de Deus. Vocês devem enxergar esse problema. A despeito de qual é o período ou qual estágio da obra está sendo feito, Deus precisa que uma parte das pessoas coopere. Deus predestinou que essas pessoas cooperem com a obra de Deus ou propaguem o Evangelho. Quais de vocês que estão cumprindo o seu dever na casa de Deus estão aqui por acaso? Não importa a sua origem, não é por acaso que vocês estão cumprindo o seu dever. Esses deveres não podem ser feitos por vários crentes escolhidos aleatoriamente. Essas coisas foram predestinadas por Deus antes das eras. Qual o sentido de foram predestinadas? Quais são os detalhes? Isso significa que em todo o seu plano de gerenciamento, muito tempo atrás Deus planejou quantas vezes você viria ao mundo dos homens, de que linhagem e de que família você nasceria durante os últimos dias? Quais seriam as circunstâncias dessa família? Se você seria homem ou mulher? Quais seriam as suas qualidades? Qual seria o seu nível de educação? Quanto seria articulado? Quais seriam o seu calibre e a sua aparência? E com que idade você viria à casa de Deus para cumprir o seu dever? E qual dever cumpriria nesse momento? Deus predestinou cada passo para você há muito tempo. Antes de você nascer, quando chegou, entre os homens em suas últimas diversas vidas, Deus já havia arranjado o dever que você cumpriria nesta, a etapa final da obra. Amém. Amém. Quanto mais eu ponderava as palavras, mais claras as coisas ficavam. Parecia que eu exercia o trabalho textual por conta da promoção. Mas Deus é aquele que organiza tudo. Foi Ele quem, aos poucos, me levou a essa função. Correto. Se a igreja não tivesse tido esse trabalho, eu não cumpriria esse dever. Tudo isso não aconteceu como resultado da obra de Deus? Sim. Eu deveria ter sido grato a Deus. Mas eu vi Zan Hua como fonte desse favor e quis retribuí-lo. Eu não via a graça de Deus, só a do homem. Eu era cego, ignorante, insensato e era tolo. O dever de Zan Hua como líder era treinar e promover pessoas de acordo com as exigências do trabalho da igreja. Eu deveria ter agradecido a Deus em vez de atribuir essa gentileza a outra pessoa. Certo. Quando entendi isso, senti um alívio. A gratidão que eu senti por ela por mais de dez anos, a gratidão que eu tinha sentido por ela me apreciar e meu desejo de retribuir a ela desapareceram. Não me senti mais endividado nem arrependido por revelar Seus atos malignos. A culpa por ser ingrato também desapareceu. E não havia mais dúvida de qualquer gentileza entre nós. Certo. É como Deus diz. Para mim, esse tipo de gentileza não existe. E eu espero que o mesmo se aplique a vocês. Como você deve pensar sobre isso? Veja isso como uma obrigação, uma responsabilidade e um instinto humano natural. Você deveria tratar isso como sua responsabilidade e sua obrigação e fazê-lo da melhor forma que puder. A palavra de Deus me libertou da escravidão de precisar retribuir gentilezas e corrigiu minha perspectiva sobre essas questões. Sou muito grato a Ele. Graças a Deus. Depois de sua comunhão, entendo agora. O fato de Chen Lian ter pregado o evangelho a mim e me ajudado em dificuldades foi o arranjo de Deus. Eu deveria dar graças a Ele. Sim. Correto. Eu achava que o assunto estava resolvido, mas há uns dias a igreja da minha cidade natal me escreveu, pedindo que eu registrasse claramente a conduta de Zan Hua, quando ela defendeu anticristos e pessoas malignas e seguiu anticristos para cometer o mal. Sem tais evidências, seria impossível excluí-la. Depois de receber a carta, fiquei um pouco incomodado. Se eu escrevesse isso, Zan Hua seria a excluída. Ela foi tão boa comigo. Se eu fizesse isso, eu não… Mas logo percebi que o princípio satânico de retribuir gentilezas estava agindo na hora. Certo. Eu devia ignorar essa ideia e praticar de acordo com a palavra de Deus. Sim. Lembrei-me de que a palavra de Deus diz Por qual princípio as palavras de Deus pedem que as pessoas tratem os outros? Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Esse é o princípio que deve ser seguido. Deus ama aqueles que buscam a verdade e são capazes de seguir a sua vontade. Essas são as pessoas que nós deveríamos amar. As que não são capazes de seguir a vontade de Deus, que odeiam e se revoltam contra Deus, essas pessoas são desprezadas por Deus, e nós deveríamos desprezá-las. Isso é o que Deus pede ao homem. Durante a Era da Graça, o Senhor Jesus disse, Essas palavras já existiam na Era da Graça, e agora as palavras de Deus são ainda mais claras. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Isso vai direto ao ponto. Amém. Amém. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Devemos tratar as pessoas com princípios. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Os que buscam e praticam a verdade são nossos irmãos e devem ser tratados com amor. Amém. Os que não buscam nem praticam a verdade, ou até cometem o mal que interrompe o trabalho da igreja, são lacaios de Satanás. São pessoas malignas. Eles precisam ser expostos, discernidos e removidos da igreja. Amém. Só isso está de acordo com a vontade de Deus. Sim. Depois de entender, eu não hesitei. Com os documentos que eu forneci antes e com a lembrança cuidadosa, eu redigi um relato dos atos malignos dela. Hum. Depois de enviar minha resposta, eu me senti em paz e à vontade. Finalmente, eu escapei das restrições do conceito de retribuir gentilezas, e meu coração se aliviou. Graças a Deus. Depois de ouvir isso, consigo identificar o princípio incorreto de retribuir gentilezas e sei como devo praticar. Despeçaremos de em linha amanhã.